A cada passada, uma história que carrega o peso da luta do jovem que você vai conhecer, Lucas Aparecido Carvalho. Mas, antes dele se enraizar no esporte, honrando a solidez da árvore que leva no nome, ele teve que passar, e ainda passa, por muitos desafios. No alto do pódio, ele fica quase que blindado, inalcançável, as drogas, a desestruturação familiar, a fome e a falta de incentivo financeiro para que ele possa se destacar no que sabe fazer de melhor, correr. E durante esta corrida pela vida, contra o tempo, ele desacelerou, mesmo que só um pouquinho, para nos contar de onde esta paixão surgiu. Desde pequeno, né? Desde a época da periferia, que eu venho da periferia, de um bairro bem humilde. E sempre busquei, e também nunca teve apoio, né? Então, a ideia surgiu dali, no momento que eu parei, falei, mas também não posso desistir, né? Tenho que continuar para poder dar um apoio para minha mãe e para minha família. Essa foi a ideia, veio essa ideia de correr. E não é que a ideia colou? Com apenas dois anos de treinamento profissional, o jovem talento catanduvense já conquistou inúmeros títulos regionais. Literalmente, ele é o dono das ruas. Eu comecei a correr a corrida de rua, como todo atleta começa, quando todo fundista, maratonista, velocista tem a oportunidade. É na rua que começa, né? Então, eu comecei na rua, e na rua eu estou, e na rua eu estou buscando os tempos bons. E já tem, assim, uma mentalidade de uma modalidade, que é os 5 mil metros, de poder ser um grande atleta aí. E esse é o meu foco. Então, eu fui na rua que eu comecei, né? Mas dá para acreditar que, mesmo sendo uma promessa no atletismo, ele ainda tem que dividir o tempo de treino vendendo produtos pelas ruas da cidade. Isso por causa da falta de patrocínio. O Léo, que é um amigo de longa data, e que em off, inclusive, diz para a gente que come poeira do Lucas nas pistas, comentou a falta de incentivo ao esporte. Hoje, o atletismo, o pessoal, eles não conseguem ver o atletismo assim como uma realidade de esporte que a gente está praticando hoje. O pessoal hoje, eles não depositam a confiança nos atletas que estão começando agora. No caso do Lucas mesmo, o Lucas é um atleta aí de, já, para mim, já é um de alto nível já, entendeu? Abaixo aí do pessoal da elite, um exemplo, o Alto Belli mesmo, né? O Alto Belli mesmo é um grande incentivo nosso para a gente estar continuando isso também. E também, continuando também por um desejo que a gente tem de um dia chegar até onde o Alto Belli chegou, né? Vamos voltar, então, à entrevista que o próprio Alto Belli nos concedeu antes da carreata que cravou o nome dele na cidade feitiço. Essa garra vem daquele menininho que entregava panfleto, que acreditou no sonho, aquele menino que ouviu vários não, que morou dentro do Corcel 2 durante duas semanas, que recebeu vários não, que acreditou no sonho, que viajou sem passagem de volta, que já passou dois Natal, dois Ano Novo na rua, né? Já pediu nas casas para ter o que comer, né? Uma época que eu fiquei em Mirassol. Foi criado sem um pai biológico, nunca fez as coisas, mas enfim, já o perdoei. Vem de tudo isso. Conseguiram entender? Se na matemática a ordem dos fatores não altera o produto, na conta da vida real, todos os percalços influenciam no caminho em que uma estrela vai brilhar. A realidade é difícil, é diferente do olhar das pessoas, né? Hoje a gente pede o quê? A gente pede apoio, a gente pede algo que possa poder ajudar, né? Uma contribuição maior, né? Porque o atleta, se ele não tiver uma contribuição maior para chegar no alto rendimento, não vai chegar. Ah, se vai! Pode apostar, Lucas! Quem puder ajudar, o telefone do atleta é o 1799-249-1404. E o Instagram é o lucas.ap.oficial.